Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, esse é o canal Poderes Ocultos, e aqui você encontra as melhores e mais fortes orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Isso vai ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas que estejam precisando de ajuda como você. Todas as orações deste canal servem para qualquer gênero e também para qualquer tipo de relacionamento. Basta trocar os pronomes e os gêneros no momento em que você for rezar. A oração pode ser feita dentro ou fora de casa e não vai atrair nada de ruim, pois se trata de uma oração para o amor, emanando e invocando apenas energias positivas. Canalize a energia do amor em seu coração e reze com toda a sua fé. Antes de começarmos a oração, apenas mais um recadinho. Você também pode se tornar membro do canal clicando no botão abaixo. Clique e confira os benefícios de se tornar um membro do canal Poderes Ocultos. E caso você goste do nosso trabalho e queira contribuir com o canal, você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que está na tela e na descrição do vídeo, ou pelo botão Valeu que se encontra abaixo do vídeo no ícone com três pontinhos. Atenção, para ativar a oração e obter o resultado desejado, é necessário rezar a oração por completo, até o final e com muita fé, pois sem fé nada será possível. Ó minha poderosa pomba gira cigana, que gira na força de Exu Mulher, rainha das almas e feiticeira do amor, guardiã de todos os mistérios e deusa dos corações apaixonados. Quem te pede ajuda, terá felicidade na certeza que alcançará, pois sendo deusa, não se nega a ajudar e por isso eu, seu nome, estou aqui. Salve minha poderosa pomba gira cigana, abro meu coração e compartilho contigo toda a minha dor, na certeza de que saberá o que fazer e como fazer, e antes dessa oração eu terminar, tu, minha pomba gira cigana, já terá feito fulano vir me procurar. Assim como balançam os galhos da figueira, tu há de balançar o coração de fulano por mim, seu nome, e fará ele me amar, fará ele me amar de uma forma que ele jamais amou ninguém. Torna possível o que por mim mesmo não saberia como fazer, que é ter de fulano o seu amor e fazer com que ele do meu lado possa permanecer. Que ele se ajoelhe aos meus pés, assuma que está completamente apaixonado por mim e diante de todos, prove o seu amor me assumindo para o mundo e dizendo não suportar mais essa dor que se alojou em seu peito, fazendo com que seu coração não bata direito porque está incompleto, faltando a outra metade que é o meu amor. Que somente eu, seu nome, possa fazer fulano feliz e despertar sentimentos em seu coração, fazendo com que sua vontade seja de nunca mais me dizer não. que nem os meus amigos e os seus amigos, e seja lá quem for, possa interferir nessa nossa união. Bate a tua castanhola, minha pomba gira cigana, e tira dos caminhos de fulano tudo que impeça ele de voltar. Se for coisa na sua cabeça que mude de opinião, se for coisa do coração que ele bata para o sim e não para o não, se for intriga, fofoca, traição ou pessoas querendo a nossa separação, que tu, minha pomba gira cigana, possa resolver por mim essa situação. Portas hão de se abrir e navios hão de cruzar os mares, assim como fulano atravessará o mundo se for preciso e enfrentará a todos só para assumir o nosso amor. Que seja tão forte o seu desejo de me ter, que fulano seja capaz de fazer qualquer coisa para não me perder. Mas enquanto não me assume, não terá nem vontade de sair da cama, nem fome terá, nem água irá provar, e tudo voltará ao normal quando ele vier me procurar. Desterro das profundezas da escuridão do coração, dos pensamentos e sentimentos de fulano, tudo que está enterrado, adormecido e sepultado. O que eu quero se fará, e fulano há de me notar, me querer, me desejar, e não conseguirá parar de pensar em mim seu nome. Não terá paz nenhum dia sequer em sua vida, enquanto do meu lado não estiver. Ele, fulano, tentará dormir, mas sono não terá. Tentará comer, mas fome não terá, e nem sossego em sua vida fulano terá enquanto não voltar. Que tu venha até mim, fulano, e que tudo que tu desejes seja me ter em sua vida. Assim te falo, te ordeno, te obrigo e te prendo na minha vida, com laço forjado, cruzado e enfeitiçado da paixão, te deixando totalmente dependente do meu amor. Que o coração de fulano, hoje mesmo a minha rainha venha me entregar, e fazer com que ele jamais deixe de me amar, mesmo que eu tenha errado, ou venha a errar, ele sempre irá me perdoar, pois nunca e jamais conseguirá fugir, ou viver sem o meu amor. Não me resistirá, e nem me negará o seu perdão e a sua atenção. Tudo que fulano vai desejar a partir de agora, será vir me procurar e novamente querer a nossa união. Tudo reviverá, e se não existir, que do pó renascerá toda a sua vontade de me ter e me querer, e nunca mais faltará carinho, prazer e paixão de você para mim, fulano, e a certeza de que eu sou a única pessoa que poderá fazê-lo feliz. Minha poderosa pombagira cigana, rainha e deusa que reina nas encruzilhadas, nos cemitérios e nos corações humanos com seus feitiços e suas magias do amor. Ainda que seja dia, há de reinar a madrugada, e ainda que fulano não esteja comigo neste exato momento, todos os seus desejos, pensamentos e sentimentos irão se voltar totalmente para mim, seu nome. Minha pombagira cigana, que nos meus braços fulano há de se jogar, permanecer e nunca mais sair. Será assim que hoje mesmo vai acontecer, e fulano vai voltar para mim, seu nome. Serei para fulano, tudo o que ele sempre desejou em toda a sua vida, e por mim ele moverá os céus e a terra, só para me fazer feliz. Não desejará nunca e jamais estará com outra pessoa nesse mundo, porque somente eu, seu nome, serei a mulher que irá lhe completar. Joga, minha pombagira cigana, o teu feitiço sobre a vida de fulano, para que ele se desespere e não suporte a distância que nos separa, e venha correndo atrás de mim, seu nome. Que esse feitiço lhe corte todos os desejos carnais e sentimentos afetivos que fulano tenha ou possa ter com outra pessoa. Que a vergonha, a decepção e a falta de ereção aconteça, se com outra ele se deitar. Com trauma ele ficará e nunca mais conseguirá ir para cama com alguém que não seja eu, seu nome. Torna cada segundo da vida de fulano, um verdadeiro caos, enquanto não vier para junto de mim. Que ele não consiga se concentrar no que estiver fazendo e nem atenção conseguirá ter de tanto pensar em mim. Que seus pensamentos voem como os ventos sem rumo e sem direção, lhe deixando sem opção a não ser voltar para mim. Faça com que fulano não consiga parar de pensar em mim e sinta muita vontade de me procurar para ficar comigo. Que ele sinta muito desejo por mim, assim como eu sinto muito desejo por ele. Que ele sinta uma vontade incontrolável de me abraçar, de me beijar e fazer amor comigo. Que ele não resista a essa vontade e venha me procurar logo para podermos ficar juntos e desfrutar do amor. Ele vai sentir o corpo estremecer de alegria e paixão por mim. Que o corpo dele todo fique louco ao ver a minha foto ou me encontrar pessoalmente. Que fulano fique sem saber o que fazer ao me encontrar. Ele vai ficar hipnotizado só por mim, desejando me beijar sem parar. Que ele fique louco pelo meu sexo, meus carinhos, meus beijos, meu cheiro. Que nesse momento ele sinta um grande aperto no peito de vontade de me ver. E que a minha imagem a partir de hoje não saia mais do seu pensamento o tempo todo. Quando ele pensar em me penetrar, que seu corpo fique em chamas. Que fulano fique como um animal no cio sempre que me vir. Ele vai me adorar como se eu fosse uma deusa. Meu corpo vai enlouquecê-lo de desejo sempre. Ele não vai conseguir dormir, ter paz, sossego, transar, muito menos ficar perto de outras mulheres. Principalmente suas colegas e amigas. Sem que esteja vendo a minha imagem, sentindo o meu cheiro, ouvindo minha voz, sentindo o meu gosto. Nem conseguirá respirar direito. Se sentirá abafado, desesperado, enquanto não ficar comigo. E confessar que não aguenta mais ficar sem mim. Que me ama muito e que está completamente apaixonado por mim, seu nome. Ele vai parar tudo e ver que a sua vida está parada sem mim. Porque ele não vai mais querer saber de nenhuma outra mulher além de mim. Só vai querer a mim. Fulano vai me amar como um louco. Acabe de uma vez com esses relacionamentos de dependências com relação às suas amigas e colegas. Minha rainha Pombagira Cigana. Com urgência, faça fulano vir de arrasto, desesperado por mim. Fulano, louco de amor e paixão e de saudades, confessando o que me quer. Confessando que eu sou a alegria da sua vida, o motivo do seu tesão e de seus desejos verdadeiros. Que fulano não tenha paz e nem sossego em sua vida enquanto não ficar comigo, seu nome. Eu, seu nome, invoco seu poder, rainha Pombagira Cigana, para trazer com urgência fulano, manso como um cordeiro, muito apaixonado e louco de amor por mim e como meu homem. Oh, minha gloriosa rainha das almas, Pombagira Cigana que gira na força de Exu Mulher. Assim como teu nome tens poder, que o meu nome, seu nome, também possa ter poder e a cada palavra que fulano pensar em falar, antes de sair de sua boca, o meu nome ele irá dizer. Que se assombre com o medo de viver sem o meu amor e perceba que para ele não teria sentido algum continuar sem me ter ao seu lado e que o desespero invada o seu coração e que ele se derrame em lágrimas toda vez que se lembrar que um dia me disse não. Que não suporte essa dor que em seu peito se alojou e venha correndo em busca da nossa união. Peço que se cumpra essa profecia e que seja exatamente assim que a partir desse dia tudo possa acontecer. Salve, minha poderosa Pombagira Cigana, com a sua poderosa ajuda, hoje mesmo fulano eu terei. És rainha, bela e poderosa como uma rosa, veio perfumar o meu coração. Minha poderosa Pombagira Cigana, rainha do amor, faço essa oração para ter o coração e a vida de fulano presa a mim. Sei que resultados eu terei e novamente me alegrarei em ter fulano junto a mim, seu nome. Sendo assim, eu te agradeço e assumo aqui minha gratidão e seu nome vou levar para sempre junto ao meu coração. Muito obrigada e que assim seja. Amém. Para potencializar o efeito desta oração, nós aconselhamos acender uma vela vermelha para as entidades do amor e uma vela branca para as entidades de luz por 21 dias. Se você não pode acender as velas por qualquer motivo, nós acenderemos para você. Basta entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Nós acenderemos as velas para você em nosso altar de orações e vamos orar por você e o seu amor pelos 21 dias. É importante fazer uma doação a partir de R$ 20,00 para ajudar nas despesas do altar. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar para ativar a oração. Agora vão aparecer os nomes dos membros do canal. Fique com Deus!